Bom dia, Sargento Carlos. Seja bem-vindo aqui a 104FM. Bom dia, ouvindo a 104. Obrigado a todos pela colaboração. Em solicitação minha para vir até esse momento, para ter um bate-papo com a sociedade e uma forma esclarecer o papel da Polícia Militar, como também da sociedade. A gente tem as nossas dificuldades no sentido de policiamento reduzido, deslocamento para abastecimento, algumas coisas que interferem a administração relacionada ao Estado e que a gente sempre tem essas dificuldades. São coisas que vêm de muito tempo. Mas aí a gente ainda pega essa barreira da sociedade, em certos casos, serem omissas. Que se pudesse nos ajudar, a gente mesmo com as nossas dificuldades, realizaria um bom trabalho. Vamos começar com os tipos de ocorrências que acontecem, que a estatística mais mostra de uma forma diária. Como a perturbação do sossego, citando pelo crime de perturbação do sossego. O que eu preciso da sociedade, a gente é muito solicitado a ocorrência de perturbação do sossego, mas aí o cidadão que liga, ele sempre não quer aparecer. Ele às vezes quer só dizer que casa fulano de tal, vizinho, bar, alguma coisa desse tipo, tem um determinado som que está perturbando o seu sossego. Mas é o mínimo aqueles que aparecem para se vitimar ou testemunhar da situação. Digo eu que a polícia sozinha não tem condições de resolver a ocorrência de perturbação do sossego. Tem sim, você resolve momentaneamente. Você chega no local da ocorrência, conversa com a pessoa a qual foi denunciada pela vítima, chega ao local, conversa com ela, pede para baixar ou desligar, dependendo de algum horário, e a pessoa desliga. Mas você não pode fazer uma condução dela, a delegacia, tendo em vista você não ter uma vítima ou uma testemunha. Porque eu não posso ter suporte para a justiça, eu, se eu não estava presente naquele local e não estava sendo perturbado pelo sossego. Então eu queria das pessoas que isso tanto inibiria, diminuiria esse tipo de ocorrência, no qual o cidadão não se importasse, não se limite de querer ser vítima. A gente chegar no local da ocorrência, ele aparecer como vítima, a gente fazer o procedimento, preencher o relatório de ocorrência, encaminhar a polícia judiciária e, posteriormente, essas pessoas serão ouvidas, tanto infratores como vítimas. E esse procedimento irá para a justiça e, com certeza, essa pessoa não vai reincidir a tais situações. Se reincidir, acarregará em crimes piores para essa pessoa. A ocorrência de direção perigosa, que é uma que vem acontecendo na 27, como direção perigosa e perturbação do sossego, são as ocorrências que vêm diariamente ocorrendo na 27, que é o que mais se preocupa, e eu percebo, e pessoas vão me falar com relações acríticas. Já vi pessoas aqui, usaram esse mesmo microfone, e falaram em providência das autoridades. Então, da mesma forma que eu posso tomar providência, eu preciso da população, eu preciso. Queria eu que nessa 27 estivesse pelo menos cinco pessoas, cinco pessoas no deslocamento delas, cinco pessoas, que quando acontecesse determinadas ocorrências de velocidade, excesso de velocidade, empinando moto, perturbação do sossego, que essas pessoas me ligassem, me ligassem, e que eu fosse fazer a ocorrência, e essas pessoas testemunhassem. Foi fulano que passou aqui empinando. Foi fulano que passou aqui em alta velocidade. Foi fulano que passou aqui, com o cano estourado, em alta velocidade, fazendo barulho, que a gente não conseguia dormir. Então, tem situações que a gente, pessoas que vêm me falar, a pessoa é vítima, e eu digo, mas aí me diz, eu resolvo a situação, até no outro dia. Eu vou no outro dia, faço a ocorrência com a pessoa, recolho o veículo, conduzo a delegacia, e o senhor não vai como vítima. Então, você vai acabar, por inteiro, essa situação. Vai ajudar a sociedade, vai auto-se ajudar, e vai ajudar o trabalho da Polícia Militar. Agora, não adianta você ficar na esquina, chamar o seu vizinho, e dizer, cadê a polícia no momento? Cadê a polícia para resolver isso? Cadê a polícia para fazer isso? Eles sabem muito bem driblar a Polícia Militar. Eles sabem quando a polícia está no quartel, eles sabem quando a polícia saiu, eles sabem quando a polícia está no posto, eles sabem quando a polícia está no alto da Boa Vista, eles sabem quando a polícia fez um deslocamento a alguma comunidade rural, eles ficam por dentro disso. Fazem até contato com o WhatsApp, dizendo que a área está limpa, que pode acontecer esse tipo de direção perigosa ou de perturbação no sucesso. Então, se a sociedade se engajar, se engajar, denunciar, chegar e falar para o sargento caso, ligar para o telefone da guarnição, ou fazer um boletim na delegacia, citando o nome do infrator, garanto a você que eles vão ser penalizados, e eles vão pensar dez vezes em passar na 27, porque eles sabem que lá próximo ao posto tem Manel, lá próximo ao hospital tem Sivirino, quando chegar próximo ali ao ginásio tem Antônio, e assim sucessivamente. Ele vai chegar ao prolongamento da 27, com pessoas que denunciam, e que compõem, a colaborar com a sociedade, com a polícia militar. Então, eu recorro a isso. Não adianta críticas, críticas com relação a esse tipo de crime, entendeu? Vontade de coibir, eu tenho muitas, entendeu? Olha, até estatística de direção perigosa, se for na delegacia hoje, entendeu? Nesses últimos dias, eu fiz duas direções perigosas. Quem foram as testemunhas? Um fui eu, cidadão em Pinô, próximo ao destacamento, a viatura não estava lá, ele pensou que eu não estava próximo, e eu estava disfarçadamente, percebi a ação, onze e meia da noite, eu recolhi a moto. Ainda hoje está recolhida, ainda hoje está recolhida essa moto. Outro menor fez uma direção perigosa aí, por quatro vezes aí, próxima a Francisquinho, entendeu? Um policial militar estava lá, claro que não ia se emitir, ligou para a guarnição, fizemos a apreensão. Então é isso, se tem um policial militar próximo, ou então a guarnição se depara com a situação, fazeremos a ocorrência. Mas é como vítima à sociedade, pessoas da sociedade, a estatística é um índice muito baixo, entendeu? Muito baixo. É isso que eu preciso de vocês, porque não é toda vida que o sargento Carlos vai estar no local, e o cara vai estar empinando, não é toda vida que o cabo Max vai estar no local, que o menor vai estar empinando, não é toda vida. Então pronto, vocês vão estar no local. Então solicita o apoio da guarnição, a gente vai chegar no local, você vai testemunhar, ou então vai ser vítima da situação, e a gente conduz a delegacia, se no momento não conseguir, consegue depois, e é feito o procedimento. É isso que eu preciso da sociedade, entendeu? Acidente de trânsito. Acidente de trânsito, se você for hoje no hospital e perguntar quantos acidentes de trânsito aconteceram no mês de agosto em Santana do Mato, entendeu? A direção do hospital vai passar para você lá 16 ocorrências de acidentes de trânsito. Lesões graves, leves e tal, vítima fatal, vai passar isso. Você vai chegar no destacamento policial militar e vai perguntar quantas ocorrências de trânsito vocês atenderam no mês de agosto, eu vou falar, nenhuma. Aí vocês vão perguntar por quê? Por que não atenderam? Porque costumeiramente o pessoal, no momento aqui, a gente só consegue chegar no local de uma ocorrência de trânsito quando há um capotamento com vítima fatal que não tem condição de tirar o veículo do local e que a vítima está lá, foi vítima fatal no local. Então, aí é chamada polícia, é chamada ambulância, é chamada ITEP, então essas ocorrências a gente presenciou. Mas colisões, tanto nas RNs como dentro da cidade, se eles tiverem o tempo hábil para que tirem os veículos, retirem os veículos do local, eles retiram. Aí, posteriormente, eles precisam de um boletim de ocorrência, de registro de ocorrência para receber seguros. Aí, aí é onde eles precisam. Aí é onde, às vezes, vai em uma delegacia, vai no destacamento, não teve nenhum atendimento da ocorrência para que forneça. Não teve tipo nem de aguardação de trânsito que foi no local para atender a ocorrência. Como vamos fornecer? Eles vão fazer um registro de ocorrência. Aí, muitas das vezes, a pessoa que vai fazer o registro de ocorrência, o veículo está irregular, não tem habilitação, às vezes, é até um menor de idade que estava no volante. Aí, como resolve a ocorrência? Não tem como resolver esse tipo de ocorrência. Então, pessoal, eu me deparei com a situação há poucos dias aí, onde houve uma colisão, um cidadão irresponsável ia com uma criança no tanque da moto, o outro cidadão teria bebido, então, houve uma colisão, de uma forma que eu não vou poder detalhar quem estava certo e quem estava errado. Posteriormente, depois de atendimento hospitalar, o cidadão chega para que a gente possa atender a ocorrência. Aí, isso aí não tem condições. Como você vai avaliar? Como você vai solicitar? Que, na verdade, esse tipo de ocorrência são solicitadas pelo DPRE. DPRE é o que vem fazer a ocorrência de trânsito. Vem fazer a ocorrência de trânsito, faz boletim, faz laudo, e é fornecido isso aí. Hoje, nós temos um atendimento da polícia civil bem reduzido, anteriormente, quando eu cheguei aqui. Não por culpa deles, por culpa do Estado, tendo em vista não ter um acertivo suficiente para atendê-los, como também uma demanda de mais de uma cidade para um acertivo só. Então, eles têm um atendimento hoje em uma só, terça-feira. Então, hoje, a gente se sente desprovido com relação à polícia civil no município de Santana. Espero que isso se regularize posteriormente. A violência doméstica, outra ocorrência de uma estatística que não é tão reduzida, mas que existe com frequência também à violência doméstica, que é, por sinal, denominada de Maria da Penha, que é a violência doméstica no contexto geral. Marido, mulher, mulher, filho, irmão, coisa do espírito. Muitas das vezes, essa ocorrência, a gente fome solicitado e quando chega ao local, a pessoa quer, somente que a gente ou conduza, ou deixe lá para melhorar o porre, a cachaça, alguma coisa desse tipo e retornar ao seu familiar. O procedimento policial não parte por essa forma. Se você não consegue contornar uma violência doméstica, está se deparando, está apanhando do marido, está apanhando do pai, está apanhando do irmão, coisa desse tipo, então você tem que solicitar a presença da polícia militar porque você não está conseguindo mais uma situação. Então, a gente vai ao local, mas isso tem que ser feito o procedimento. Aí a pessoa, a gente conduz, quando é depois, que tem que conduzir a Caicó para um flagrante, a pessoa se nega a ir. Mas a ocorrência de violência doméstica, também ela pode ser testemunhada pelo vizinho. Agora, o vizinho tem que ir como testemunha. O vizinho denuncia, olha, aqui a minha vizinha está apanhando do marido. Às vezes, a mulher não quer denunciar, está apanhando muito, o vizinho penalizado liga para a polícia militar. Ok, a gente vai, mas a mulher não quer fazer. Se o vizinho que testemunhar a situação, a gente também pode prosseguir com o flagrante, mesmo que a mulher desista, mesmo que a vítima lá desista de querer prestar queixa, entendeu? Mas o vizinho, segurando a situação, testemunhando, a gente pode fazer o procedimento que Maria da Penha, que é a violência doméstica. O furto. Hoje o furto, a gente não tem uma escala muito alta em relação aos furtos. Está acontecendo furtos aí na zona rural. Nós, hoje, somos desprovidos de condições, tendo visto o município ser muito grande, efetivo, pequeno, só uma viatura, para a gente ter condições de fazer constantemente rondas na zona rural. E até porque isso não o coibiria, porque eles fazem um trabalho de informação com relação a tal residência, se a residência não está habitada momentânea, entendeu? E realizam isso aí. Eles fazem um trabalho de inteligência com isso. Então, o que eu posso passar para as pessoas da zona rural hoje, que procurem não deixar suas residências, suas residências de tal situações. A feira, eles trabalham muito isso, sábado à feira, eles sabem que marido e mulher e filhos vêm fazer a feira na cidade de Santana e às vezes efetua esse tipo de arrombamento. São arrombamentos costumeiramente que aconteceram. Então, eu peço que essas pessoas que são vítimas disso aí, às vezes eles têm um tal pensamento de dizer, não, eu não vou fazer o boletim de ocorrência, porque eu não vou recuperar tal, não vai dar jeito, não vai tal, eu não vou fazer o boletim de ocorrência. Não, o bom é que eles venham fazer esse boletim de ocorrência, porque posteriormente em alguma situação, pode ser encontrado algum tipo de objeto e a polícia vai averiguar tal situação com relação ao tipo de objeto encontrado e talvez eles descobrem alguma situação. Eles não ficam sabendo do furto e às vezes encontram isso aí. E na forma de você comunicar e alimentar com algum tipo de suspeito que você tenha em relação a algumas pessoas, você vai chegar aqui, você não vai chegar acusando, você vai chegar e me procurar e vai chegar, sargento, eu acho que é o filho de fulano, agora eu não tenho certeza, eu estou suspeitando dele. Ele vai chegar para mim, eu não vou chegar para a delegacia, eu não vou fazer a ocorrência, eu não vou fazer a ocorrência e citar o nome dele que ele está acusando o filho de fulano, entendeu? Eu vou ficar de uma forma, de uma forma sigilosa e tentar ver e possa ser que esse cara seja feito algum flagrante dele porque eu já estou suspeitando dele, vou ver a questão de modos operantes dele, acompanhar alguma coisa e a gente pode chegar. As dificuldades são grandes, as dificuldades são grandes em relação ao trabalho, entendeu? A gente tem um município grande, entendeu? Hoje tem só viatura, estamos com dificuldade de pneus aí, estamos viabilizando junto ao Estado aí a questão de pneus para viaturas. Grande deslocamento a gente não tem condição de fazer, é uma cidade serrana, entendeu? Às vezes nós somos solicitados no próximo atendente laurentino, dependendo da situação em que a gente pode fazer um deslocamento, a gente faz uma triagem da ocorrência, se essa ocorrência tem a necessidade mesmo de ser atendida no momento ou se essa ocorrência posteriormente com o boletim na delegacia, ela pode ser resolvida. Então isso é feito uma triagem pelos policiais para que possa fazer o deslocamento. Às vezes você faz um deslocamento a uma comunidade rural dessa muito distante, você deixa a sociedade despoliciada. Então o atendimento de uma próxima ocorrência dentro da zona urbana, ela vai ter dificuldade com relação a isso. Então gente, a gente tem dois tipos de ocorrência que são os tipos de ocorrência que elas podem ser trabalhadas de uma forma sigilosa, de uma ligação anona, entendeu? De um trabalho onde não envolve você de forma alguma, que a gente pode isentar você de testemunhar e de alguma coisa. E que dá um direcionamento para a gente poder trabalhar e fazer o serviço. Seria as ocorrências com relação a drogas e armas. Drogas você pode ligar, citar você, porque na verdade drogas é um trabalho que é difícil. O traficante ele tem mil hipóteses, mil chances, mil condições de efetuar o trafico. Com a inteligência é que você vai conseguir chegar a ele, entendeu? Às vezes eu escuto gente da sociedade falar, dizer assim, mas a polícia sabe, fulano vende droga, na verdade sabe, a polícia sabe, fulano vende droga. Nós não podemos prender ninguém porque ele vende droga. Por saber que ele vende droga, nós não podemos prender, efetuar a prisão. Então é um papel da sociedade nos ajudar nesse sentido. Se a sociedade tem um vizinho do traficante e que eles percebem algum modo do traficante, alguma saída, alguma chegada, algum veículo que chega no local, alguma pessoa que chega para comprar, dá alguma referência, pessoas que podem entregar, horários que podem entregar, local que percebem que o traficante usam como tráfico de drogas, então isso aí nos ajuda. Não precisa aparecer seu nome, porque eu vou batalhar para que eu possa flagrar ele com a certa quantidade de drogas, com a quantidade de drogas para que faça fazer o flagrante. Armas, quase a mesma forma. Armas, você pode fazer a sua denúncia que o cidadão ele usa a arma em algum trajeto, ele usa a arma em algum local, ele usa a arma na sua residência, alguma coisa desse tipo, você pode citar, que isso aí também é feito outro trabalho, de uma forma a eu flagrar ele armado, de uma forma que seja posse, que foi em sua residência, se ele estiver com sua arma irregular, ou de uma forma que seja porte, que ele esteja portando em algum trajeto, em algum local, em algum local pouco. Aí isso aí a gente faz independentemente de que você possa aparecer como vítima ou testemunha. Agora, o crime que mais acontece, o crime que mais acontece na nossa cidade é a perturbação do sossego e a direção perigosa, que é o que eu mais tenho interesse de coibir, o que eu mais tenho interesse de coibir no momento e é o que eu preciso mais da sociedade. Se tem exemplo, se você está novamente aí, pode ser que o ouvinte não tenha acompanhado o início. Tem várias ligações com relação a isso aí, viu, com relação a, tranquilo. Então, de acordo com eu respondi as perguntas, eu vou enriquecendo com o que eu queria falar aí. Então, pode fazer a pergunta aí. São várias ligações com relação a isso aí, principalmente com relação ao cano esporte. Então, que providência, as pessoas, você já explicou aí como é que as pessoas podem ajudar. No caso, tem que fazer uma denúncia e se identificar, se possível, notar a placa, a pessoa, não é isso? Isso. Foi como eu falei anteriormente. Se você está se sentindo perturbado pelo sossego em relação ao cidadão que está passando em frente à sua residência, estourando, fazendo aquele barulho, aquele barulho abusivo, aquele barulho abusivo, você pode ligar para a nossa guarnição, aparecer. como eu moro aqui no alto da Boa Vista, sou marido dos Anzóis, fulano de tal, passou em frente à minha residência aqui, empinando moto, com o cano arrombado, fazendo zoada, perturbando o sossego, você pode, a perturbação do sossego é a qualquer hora do dia ou da noite. Nós deslocamos, você cita qual a pessoa, se a gente chegar no local da corrente e não encontrar a pessoa, você passar a referência relacionada a ela, entendeu? Como a cidade é pequena, você vai passar alguma referência e vai ficar fácil. É o filho de fulano, é irmão, é colega de alguém, a moto dele é essa, às vezes você não consegue nem a placa, mas consegue a cor da moto, a referência, passou camiseta tal, sentido local tal, a guarnição vai conduzir essa pessoa, agora nós vamos retornar ao local, vamos pegar seu nome e você posteriormente será feito um tempo circunstanciado na delegacia, na polícia judiciária e você vai citar o seu termo de declaração. É isso que eu preciso, é isso que eu preciso para a gente proibir. quando eles perceberem que a sociedade estão do lado da polícia, jamais eles vão fazer isso, jamais, eu garanto a você, porque no local que eles forem passando, no local que eles forem passando e tiver pessoas que deram sim, eles não vão querer fazer. Mas se hoje eles percebem que eles se livrando da guarnição, não estando próximo à guarnição, eles podem fazer o crime, ninguém vai denunciar e ninguém vai aparecer como vítima, então eles vão continuar da mesma forma e eu vou ficar da mesma forma de mãos atadas, vou fazer sim, quando eu me deparar com a situação. E essa é uma forma de coibir realmente, porque digamos que tem seis ou sete ou dez pessoas que fazem isso. Na hora que fizer uma denúncia de um, vai fazer de outro e vai diminuindo, vai diminuindo até chegar a zerar. Se a gente causa, eu tenho uma participação ao vivo, o nosso amigo Luiz Maceira, diretor da 104 FM, está na linha e também quer participar, quer fazer uma pergunta aqui para o senhor. Bom dia, Luiz. Bom dia, Denise, bom dia, sargento Carlos. Eu estou escutando atentamente como cidadão, eu tenho me preocupado e tenho visto muitas coisas acontecerem em Santana do Mato e as pessoas cobram muitas autoridades, principalmente autoridade policial. Muitas pessoas não têm conhecimento de causa, como bem falou o sargento agora há pouco tempo, com relação ao tráfico de drogas. As pessoas querem que, por exemplo, a polícia prenda fulano, cicrano ou beltrano porque eles fazem o tráfico de drogas, mas, na realidade, eles só podem fazer essa apreensão se, na realidade, eles derem um flagrante, que não é muito fácil. Mas eu queria dar uma sugestão aqui e pedir à população santanense para nos unirmos. nesse momento difícil e procurarmos atuar juntamente com as autoridades e com a autoridade policial com relação a coibir a questão da velocidade na 27 e outras ruas da cidade. Eu ouvi o sargento falando há pouco tempo que, com a dificuldade com o WhatsApp, com o celular, deles estarem, por exemplo, no alto da Boa Vista e o pessoal passar a mensagem dizendo onde é que eles estão. Se eles estão lá no posto de combustível, as pessoas passam logo o contato para as pessoas interessadas. porque nós cada um de nós não fazemos uma parte. Não sei se isso é uma opinião minha, não sei se isso é uma ideia. Por exemplo, eu que é um carro. Por exemplo, se for possível descaracterizar nesses problemas que sejam entre raças mais simples de ver por que não eu e outros e outros e outros não disponibilizar os nossos carros por um período de duas horas diária para que a polícia possa fazer isso, fazer esse trabalho sem que ela seja identificada. eu gostaria de disponibilizar por exemplo duas horas um dia por semana para que essa esse trabalho seja feito na área urbana porque nós ouvimos há pouco tempo a dificuldade que também a polícia tem de atuar na zona rural do nosso município haja visto o tamanho da extensão territorial do nosso município. Então nós temos que nos conscientizar eu tenho um carro da elipse de gasolina que a gente colocar num carro e colocar a disposição da polícia para eles fazerem esse trabalho nós estamos colaborando com a autoridade policial estamos procurando ajudar os nossos a nossa gente o nosso povo e proibir e ao mesmo tempo evitar acidentes por irresponsáveis que na realidade utilizam a 27 outra gente de Santana do Mato para fazer pega para empunhar para dirigir em alta velocidade então se o sargento quiser entrar em contato com outras pessoas e se isso for possível perante a lei de usar carro de particular eu parto pelo meu o meu vai estar disponível para os senhores ou o senhor sargento e os demais policiais dizem qual é o horário que precisa e sem ninguém saber eu disponibilizo o carro para fazer esse trabalho na cidade para que possa identificar essas pessoas que não se conscientizam de que além deles colocarem as suas próprias vidas em risco está colocando a vida de quem não tem nada a ver com isso era isso que eu queria essa ideia que surgiu ouvindo as dificuldades e se nós tivéssemos 10, 12 ou mais pessoas que quisessem colaborar dessa forma seria uma forma da polícia atuar e não ser notada como está sendo atualmente porque todo mundo para qual é o carro por isso então fica praticamente impossível eles fazerem um trabalho porque a comunicação é muito rasta essa era a minha ideia e eu estou à disposição em caso de reunião para nós debatermos com a população escutarmos a autoridade policial escutarmos também o judiciário procurar fazer alguma coisa para melhorarmos a situação do nosso município até porque nós sabemos das dificuldades pelas quais estamos passando a polícia há pouco tempo eu escutei o sargento falar é lamentável que uma única viatura que existe em Santana do Mato esteja precisando de pneu e que esse pneu já não tenha sido reposto há mais tempo por falta de condições é lamentável que a viatura muitas e muitas vezes não dispõe de combustível porque tem que se desvotar de Santana do Mato para ir abastecer em outras cidades são coisas que a gente não sabe explicar só as autoridades competentes poderiam escutar então vamos nos unir para ajudar a essas pessoas que tem vontade de fazer algo pela nossa cidade que muitas e muitas vezes esbarram nas dificuldades que os impedem de desempenhar um trabalho tão brilhante como é o trabalho que o sargento e a sua equipe procura fazer diariamente em Santana do Mato era essa a minha opinião sargento e amigos da 104 Luiz fico grato nessa questão de colaboração sendo que já precisei várias vezes e vou precisar várias vezes agora eu quero que o cidadão entenda só o seguinte porque na verdade a gente tem que ter o trabalho ostensivo entendeu a gente tem que ter uma viatura caracterizada o pessoal às vezes fala muito não se vocês forem com o giroflex desligado vocês vão pegar não sei o que vocês forem com o giroflex desligado vocês vão pegar não sei o que é o seguinte é porque o trabalho da polícia militar é um trabalho ostensivo ele tem que ser ostensivo na sua farda ostensivo na sua viatura e que a sociedade sinta a presença da polícia entendeu agora há casos há casos que a gente faz isso aí às vezes a gente pega uma moto a gente pega um veículo de um policial pega um veículo de um cidadão da cidade entendeu e faz algum tipo de trabalho mas esse trabalho ele não pode ser de uma forma de uma forma diária de uma forma constante entendeu é um de uma forma especial não seria não seria diariamente entendeu às vezes faço mas para observar algo e às vezes e não ser observado como como o Luiz citou sendo que eu costumo muito a falar para o cidadão santanense já falei vou repetir agora nos microfones Santana do Mato é uma cidade muito tranquila muito tranquila não se admire que eu posso dar essa estatística a vocês porque tenho 21 anos de polícia entendeu conheço a realidade de muitas cidades do Ceridó e do Oeste e muitas cidades de pequeno porte cidade de 3 mil habitantes não tem a tranquilidade que Santana do Mato tem com o município desse porte muito tranquilo tudo aqui é mínimo tudo aqui é mínimo em relação a muitas e muitas cidades entendeu a droga é o mínimo entendeu o acidente é o mínimo furto é o mínimo homicídios é o mínimo tudo que você pensar é numa escala reduzida em relação a muitas e muitas cidades aí é isso que eu falei o que eu preciso pode ficar na forma ostensiva pode ficar de uma forma ostensiva para poder para poder fazer o trabalho sendo que o que eu preciso é aquilo que eu frisei no início que o senhor entendeu muito bem é que na 27 no percurso da 27 começando por exemplo ali na farmácia de Clever até chegar no posto Cajarana eu tenha alguém que na hora que esse cidadão passar perturbando o sossego pinando sua moto velocidade em excesso pondo em risco a vida dele e a de terceiros esse cidadão possa me ligar me comunicar mas que ele seja uma vida porque ele está sendo uma pessoa da sociedade ele às vezes diz Sargento eu não vou dizer porque vão ficar com raiva de mim ele é até da minha família pai dele vai ficar com raiva de mim mande ele vai ficar com raiva de mim aí outro diz aí eu percebo isso não diz mas eu percebo que ele não faz porque às vezes tem uma ligação política com A ou B ou com um parente dele e às vezes ele vai deixar de perder o voto do cidadão porque ele denunciou ele aí posteriormente ele pode perder um membro da família nessa situação entendeu agora eu admito o cara falar de mim na hora que ele chegar pra mim ou meus policiais e sei que o cidadão passou empinando a moto em frente a sua residência e eu chegar pra ele dizer não, não posso fazer nada se eu responder dessa maneira aí sim ele pode dizer que procurou a polícia militar a polícia militar não resolveu mas aí seguinte aí onde está o papel dele ele faça o papel dele que ele ele não seja omisso porque se eu fizer isso quem está sendo omisso é a minha pessoa o que eu estou precisando no momento é isso é o que eu garanto eu mesmo fiz uma metodologia de trabalho sem que acontecer sem fazer o flagrante eu fiz a metodologia de trabalho aí há uns três meses destaquei aí seis pessoas que estavam fazendo direções perigosas procurei o irmão procurei o empregador procurei um pai procurei alguém usando de uma forma de uma forma comunicativa de uma forma comunicativa pra tentar coibir a situação com pessoas ligadas a ele assim que poderia ter uma voz sobre a pessoa dele e mostrar a realidade que aquilo ali não tinha fins nenhum pra ele entendeu esse pessoal aí eu tenho até que é elogiar alguns realmente esses pessoais saíram da situação foi um mínimo mas saíram e outros permaneceram hoje a gente está com outra galera nova aí praticando esse tipo de situação então aí foi que eu soube em relação à sociedade em falar em relação às autoridades de tomar providência então eu resolvi procurar o microfone da da FM pra que eu pudesse esclarecer a sociedade que na verdade muitos sabem seu papel e outros são leigos na situação mas é isso estou aqui disponível a fazer esse trabalho muitas coisas a gente não consegue fazer devido a demanda ao tipo de ocorrência que não seja da orçada ocorrência de trânsito a gente tem muitas ocorrências de trânsito e a gente não tem condições de fazer procedimento relacionado à trânsito mas o que eu me vejo dentro de uma cidade de pequeno porte é onde tem pessoas que trabalham pessoas de zona rural o que eu me vejo você vê o erro você dizer esse veículo que está atrasado está errado está errado se você está sem habilitação está errado sabe-se que dentro de uma cidade de pequeno porte você tem só aquele efetivo policial você tem que fazer um flagrante você tem que fazer deslocamento de 100 km para você fazer um flagrante em uma delegacia então o que eu recorri da sociedade seria as ocorrências que são passivas de eu digo de um homicídio um acidente de trânsito perigoso que parte de de uma irresponsabilidade muitas vezes um cidadão está na sua moto atrasada mas ele é responsável a probabilidade de ele atropelar uma pessoa é quase zero ele vem a 40, 50 km de sua zona rural vem fazer sua feira vem ali a 20, 30 km por hora retorna a probabilidade de um acidente é a mínima está errado porque sua moto está atrasada está eu não vou ver por essa situação eu vou ver a questão do irresponsável que está lá conduzindo sua moto em dias bem novinha mas está empinando está pondo em risco alta velocidade quando não há necessidade está pondo em risco a vida do cidadão aí esse aí que eu quero esse que eu quero ele está na moto aí ele vai aí ele vai fazer uma defesa em cima de um cidadão que é responsável ele vai dizer fulano anda numa moto ali que é atrasada entendeu é alienada não sei o que nunca ninguém viu falar nesse cidadão empinar uma moto nem andar em alta velocidade e ele constantemente a sua cidade fica falando então a gente precisa desse cidadão aí você diz aí o senhor chega aí vai dizer alguém vai dizer o sarreto foi ali dizer que o cabo com a moto atrasada ou está certo ele está certo de uma certa forma ele ser responsável mas aí aquele cidadão que está lá na sua moto bonitinha novinha não sabe conduzir ela se ela é feita com dois pneus é para andar dois pneus no solo ele procura andar só num pneu onde a dificuldade é maior com dois pneus já é difícil ele procura andar com um só pneu vejo outra situação aqui se a gente fosse fazer essas ocorrentes são ocorrentes mais de multa de trânsito entendeu que ia penalizar ia penalizar isso poderia eu evitar mas que a dificuldade de efetivo para fazer constantemente isso aí é grande entendeu a abrangência do DPR é muito grande de 26 municípios dentro do Ciridó para eles trabalharem então tem essa dificuldade o que podia fazer eu procurei fazer um trabalho educativo quando cheguei aqui todo mundo todo mundo é testemunho do trabalho educativo que eu fiz peguei meus policiais colocavam conto no local A fazia bris educativo qual é a pena do cidadão no momento que eu fazia a pena do cidadão quando ele vinha sem capacete era o que se ele vinha com o passagem sem capacete e o passagem descia ele ia procurar um capacete e vinha pegar o cidadão era a pena dele era ele não tinha nenhuma multa não tinha nada e mostrava a situação para ele se vinham os dois sem capacete deixava a moto então pegue outra pessoa um veículo para buscar seu capacete juntamente com a saúde fizemos palestras fizemos tudo mostramos a questão do acidente com relação ao capacete para tentar educar a sociedade com relação a isso mostrar que ele não deve colocar a criança no tanque de sua moto mostrar que ele não deve dar gosto ao seu filho ensinando a ele andar de moto com a idade reduzida se ele não vai ensinar seu filho andar com 11 anos ele vai esperar uma idade que ele tenha responsabilidade para ele conduzir o veículo se ele já está sabendo andar então é isso dessas coisas que a sociedade precisa cada um fazer o seu papel muitas pessoas trabalham em cima do erro dos outros é isso por isso que a coisa não funciona se o filho de Manel se Manel entrega o seu veículo a seu filho de 15 16 anos para fazer direção perigosa no dia que eu pego o filho de Antônio ele diz mas o filho de Manel anda faça o seu papel na hora que acontecer algo Manel vai responder e ele se ele não entregar o veículo ele não está passando de responder a situação são coisas que a sociedade tem que fazer não esperar pela polícia a gente tem a dificuldade como mostrei de flagrante a gente tem a dificuldade com relação ao efetivo de trânsito para fazer deslocamento para efetuar esse tipo de ocorrência entendeu essas ocorrências que são de trânsito seriam penalizadas com multas entendeu essa dificuldade disso aí então são essas coisas que eu peço eu garanto que isso que eu estou falando com relação a perturbação de sossego e direção perigosa se as pessoas testemunharam e forem vítimas e que dêem seu nome para posteriormente e a delegacia prestar declarações para que sejam enviadas à justiça para dar esse suporte para que a justiça condene mesmo com a cesta básica com a com a pena alternativa quem sabe que a justiça hoje não tem aquela cesta mas tem uma pena alternativa tem uma cesta básica algo pesa no bolso essa pessoa vai reduzir vai diminuir vai acabar entendeu de uma forma um tipo de crime é isso que eu preciso dos senhores então é isso aí viu sargento Carlos as pessoas que tem ligado impressionante como a maioria das participações é com relação ao barulho principalmente do campo esporte e essa questão do menor das pessoas que ficam fazendo direção perigosa aqui na cidade e agora uma pessoa ligou e deu uma sugestão muito boa tipo se criasse uma comissão e colocasse algumas câmeras nas entradas da cidade alguns pontos da 27 que o monitoramento fosse lá na delegacia de polícia questão de dificuldade que a gente sabe de enfrentar mas acredito se a população pode se reunir com relação a esse objetivo aí procurar os poderes públicos aqui de Santa Ana do Mato é uma dica que uma pessoa ligou agora e deu um ouvinte não sei se a pessoa está informada mas porventura alguém tenha falado que existiria esse projeto então isso está sendo ventilado entendeu inclusive está sendo procurado até por mim com relação a pessoas em Caicó que façam que possam ver esse projeto e que seria mostrado através do do governo municipal juntamente com a sociedade a sociedade no contexto geral sociedade às vezes que que tem como fazer aquele apoio que seria que seria o comércio local entendeu juntamente com a contrapartida do governo municipal isso aí está sendo ventilado essa situação entendeu posteriormente será apresentado aí isso aí é com relação a justamente o que essa pessoa está falando a câmara um exemplo a entrada da cidade entendeu alguns locais que sejam propícios à ocorrência locais que onde essas pessoas passam entendeu é que forma de monitoramento isso aí está sendo feito porque eu também não tenho noções com relações a custos isso aí está sendo feito para se ver se tem condições de ser feito aqui em nossa cidade isso aí seria uma forma entendeu é uma forma bem preventiva né o cidadão ele está ele está sendo monitorado 24 horas não seria 100% a cidade mas seria eleito seria ser feito uma forma de locais onde a probabilidade é maior desse índice e seria colocado câmera entendeu isso aí está sendo projetado e posteriormente deve ser mostrado a sociedade então eu quero deixar o senhor à vontade aí viu para se quiser acrescentar algo mais fique à vontade aí os esclarecimentos até agora com certeza foi muito importante a população está ligada tanto que os telefones não param aqui pelo face pelo whatsapp todo mundo mandando parabenizando apoiando a polícia militar pelo trabalho que vem sendo desenvolvido agora como o senhor falou se não tiver o apoio não tem principalmente com relação a essa questão do barulho do sossego se não houver essa denúncia aí como você falou a pessoa se identificar direitinho não vai ter como infelizmente fazer esse trabalho coibir né isso aí eu queria agradecer aqui aos ouvintes e que eles da forma que eles me ouviram eles sintam essa preocupação e que eu fique certo de que eles tenham entendido o papel do cidadão dentro da sociedade ele é fundamental hoje para a justiça você sabe que vocês não não são leigos em ver que a gente tem que ter provas tem que ter provas e a própria polícia não tem condições a todo momento de mostrar provas da situação entendeu nós temos hoje aqui tem até que agradecer ao pessoal que trabalha que faz a vigilância noturna em nossa cidade que eles nos dão um grande apoio a gente dá um grande apoio eles não tem condições de fazer esse trabalho que a própria sociedade faz que a própria sociedade são vítimas eles ajudam de uma certa forma até onde podem ajudar mas que a gente precisa mesmo do cidadão que vai lá até porque eles são uma empresa que de uma forma às vezes quando eles estão sendo perturbados pelo sossego de uma certa forma eles podem serem a vítima para serem a situação mas de outras vezes eles não podem serem vítimas de uma pessoa que está sendo vitimada entendeu não serem vítimas estão realizando o seu trabalho então às vezes eles chegam ligam pra gente que pessoa tal alegou tal isso mas que essa pessoa mesmo é quem tem que ser a vítima ou testemunha do fato que aconteceu muitos sabem do esforço da situação para coibir isso aí que eu faço muitas vezes eu saio saldo de chocos saldo de camiseta e às vezes me deparo com situações é isso onde facilita eu não estou de forma ostensiva como diz Luiz Macedo mas que eu não posso fazer isso o consentimento o trabalho não pode funcionar dessa forma ele tem que funcionar da forma ostensiva para que a população veja a polícia às vezes preventiva é no sentido de evitar que aconteça então você está numa viatura está num determinado local está numa via e às vezes o cara deixa a direção perigosa porque você está ali então você está ostensivo você está com o giralcétrico ligado liga lá no início da 27 o cara ele vai sair lá do posto ele vê a ostensividade então evitou que ele pudesse empinar a moto mas já na frente entendeu mas isso aí não vale dizer que não mas se ele não tivesse com o giralcétrico ligado aí ele tinha pegado o cara empinando não precisa que se ele empinou e ele empinou próximo a um local público que tem alguém ou que alguém viu ele possa denunciar que a gente se não pegar naquele momento até porque de moto você não vai conseguir isso no momento entendeu eles fugam e você tendo uma testemunha você posteriormente vai pegar não precisa de um flagrante não precisa de 24 horas se a pessoa mencionou dia tal hora tal passou aqui na rua tal eu fiz a ocorrência ele pode ser intimado a qualquer hora a qualquer dia ele pode ser intimado para prestar declarações juntamente com aquela vítima não impede não é um flagrante de delito você tem que ser lavado e apresentado ao judiciário desde 24 horas isso é um TCO ter circunstanciado que a qualquer prazo pode ser feito então o pessoal o pessoal que está em casa a gente vai aproveitar já pedi aqui o sargento para a gente poder informar os telefones tem dois números aí para você também poder fazer essa denúncia 998013950 998013950 e tem o fixo também 34343925 34343925 e 998013950 da polícia militar sargento eu gostaria de saber quantos policiais hoje estão compondo aqui o destacamento de Santana do Mato o destacamento a gente está compondo de 11 policiais 12 comigo mas hoje a gente tem o estado está fazendo cursos de velamento com os policiais e a gente todos os destacamentos estão desprovidos estão desfalcados com os policiais na área do batalhão fazendo esses cursos entendeu então as guarnições ela está de uma forma reduzida entendeu dias reforços da forma que a gente tem como fazer o trabalho a gente faz eu queria também falar ele passa nesse telefone esse telefone aí quando eu falo vocês podem fazer algumas ligações anônimas em relação aos crimes que eu falei entendeu de armas e drogas entendeu que possa fazer isso aí ou que seja alguma coisa que você possa nos ajudar passando a informação para que posteriormente a gente possa pagar alguma coisa desse tipo você está entendendo não é que seja o tipo das ocorrências que eu passei de direção perigosa e perturbação do sossego não é nesse tipo é no outro tipo e tem meu telefone aqui se você quiser falar justamente comigo quiser falar eu vou passar meu telefone e se você quiser fazer algum tipo de denúncia justamente a minha pessoa até porque às vezes você faz uma denúncia num dia no outro dia você precisa ligar novamente você vai ligar e outro policial que você atende vai começar tudo do ponto zero então se você quiser fazer a denúncia particularmente a minha você pode ligar para o meu telefone 99843 1718 99843 1718 você fizer a dança e aí você fizer a dança você fizer a dança